Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia, olha com quem que eu tô aqui, com ele, com Anderson, representante da empresa de transporte escolar municipal de Juquitiba, e senhor Anderson, as crianças segunda-feira vão ficar sem aula? Bom Diego, até o momento segue normal o transporte, tá bom? Todas as crianças são transportadas normalmente. Então a empresa garante que nenhuma criança vai ficar sem aula, se depender de vocês, criança nenhuma fica sem aula. Pelo contrário, serão bem transportadas, porque até agora não tem reclamação nenhuma de vocês, né? Pelo contrário, o trabalho de vocês tem sido logrado aí com muito êxito, né? Então a empresa garante que as crianças vão ter aula, os pais podem ficar tranquilos, que essa briga entre legislativo e executivo não tem nada a ver com vocês, né? O transporte das crianças vai ser realizado normalmente. Vocês garantem? Sim. Tá certo então, portanto tá aí ó, a empresa garante que as crianças serão transportadas normalmente, como sempre foram, com segurança pela empresa ADAPT, é isso? Isso. Muito obrigado senhor. De nada.